Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o Deijo Atari e o jogo Lego Hobbit. Tô tentando pegar aqui um bloco de Mitril, esse aqui. Tá aqui em Moria. E é uma corrida aqui muito louca que a gente tem que fazer. Vamo lá. Basicamente você tem que pular e atirar o mangal ali no próximo gancho, né? O problema é que tem que fazer isso e tem que voltar depois. Ó lá. Ai, tem um pra lá ainda. Ah, mano. Agora que eu entendi, a parada é meia louca. Você não tem que voltar tudo. Você tem que voltar um pouco e depois vir pra trás de novo. Ah, agora tudo faz sentido. Vamo lá. Agora que eu vou conseguir, hein? Um, dois, três e... Uh, quase que eu caio. Aê. Vamo lá. Vai lá. Agora volta. Porra, foi difícil, mas eu consegui. Esse foi o vídeo desde o Atari de hoje. E o Dory gosta de segurar a cobra. Falei mesmo. Falei aí na cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.